Esse lugar não parece muito estável Olha, pegadas frescas, devem ter ido por aqui Tem muitas pegadas, vamos devagar Droga Ali O que foi isso? Aposto que foram os homens da Nadine Usam qualquer desculpa para detonar dinamite Tem que ser muito burro para detonar aqui É, eles são muito burros Você trouxe mais pilhas? É, é, mas estão no fundo do oceano Nem vou perguntar Eu não vou dizer Opa, opa, espera É algum tipo de armadilha? É, mas o Sam e o pessoal conseguiram atravessar É só seguir o rastro deles Não seria tão ruim se não arranjesse tanto Só não vá na direção contrária das pegadas O quê? A minha preocupação agora é não explodir E relaxar E relaxar Ei, temos que tirar isso aqui do caminho É Droga Droga A gente precisa achar outro caminho Aguenta só mais um pouquinho Aguenta só mais um pouquinho Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Claro que ele tinha que usar tudo Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco Calma Eu trouxe fósforos Trouxe? É claro Pronto Pronto Aí Foi mal Um segundo, tá? Olá Por aqui Por aqui Valeu Ainda bem que veio preparada Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho Que luz romântica Você tem uma ideia engraçada de romântico É, eu tenho É, parece interessante Quer um apoio? Sim Vem Ok, vamos lá Ok Suba Valeu Cuidado com a cabeça É Cuidado Uau Que merda é essa? Isso é Sinistro As mãos que me roubaram Uau, o Avery não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto Não gosto desse lugar Nem eu Vou mudar o fora daqui Ei, olha O Avery deixou alguns patíbulos pra trás Patíbulos? O que? Mas é patíbulos Tem certeza? Sim Bom, desculpa, senhora Sabe tudo Patíbulos Lua Tchau 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 Amém. Amém. Espera, isso é... um homem? Acho que sim. O que foi isso? Armadilha. Ever não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. O que foi isso? Cuidado onde pisa. Eu? Foi você que pisou nisso. Cuidado onde eu piso. Droga! Caramba, droga! Tudo bem? Até agora, tudo certo. É melhor ficar um pouco para trás. É. Ah, droga! Ah, droga! Tá bem? É... Bom, agora a gente sabe o que causou aquela explosão. É, dá pra imaginar porque partes da passagem desmoronaram. É. Aí, Nate. Achei um atalho. Como você sabe o que é um atalho? Tô tentando ser otimista. Tá certo. Perdendo as mãos dessa carreira. Não, não. Ele não podia ter o suficiente. Não, não. O Evo aqui prou essa câmara também. Não, não... Múmias que explodem. Por causa do meu eco? Cuidado. Nesse ritmo você pode não estar longe. Droga, mais múmias. Não explodem, beleza? Só... cuidado. Eu acabei de te dizer. Não! Não! Droga, mais múmias. Não explodem, beleza? Droga, mais múmias. Eu acabei de te dizer. 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 Nath, você está bem? Bem, estou. Bem, queria ter trazido o protetor de ouvido. Estou pegando. Nath, cuidado. Tá. O Avery ficou todo escípcio, só esse negócio de mumificação que não era, sabe, involuntário. É, estamos de volta à trilha. As pegadas vão nessa direção. Se prepara pra lutar. Tô sempre preparada. Peraí, foi uma indireta pra mim? Não, relaxa aí. Você relaxa. Eu acho que esses caras não tavam prestando atenção. Nem sinal, você é bom. A gente acha aí. Veneno, você é baixa. Aparece. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Ah, não. Eu tô bem. Você vai explodir agora, é? Não? Você aí. Esse cara tinha sérios problemas de confiança. Esse cara tinha sérios problemas de confiança. Porra. Essa noação nossa! Oh, meu Deus. Vem! Certo. Masgritinho... Não! Vamos lá. Amor é cercano em campo. Isso já chega, né? Mandou bem. Obrigado. Ah, não tão sinistro quanto os ossos pendurados. Mesmo assim, é meio sinistro. É, talvez três de dez. Eu diria quatro. Sério, quatro. Ah, senti a pressão no ouvido. É, estamos mesmo descendo. Tá bom. É outra armadilha. É, e sem pegadas pra guiar a gente. Os símbolos correspondem aos desses postes. Ah, o tio mostrou pros homens dele como passar pelas armadilhas. Ah, mas堂! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Isso, pronto. Na cara, Avery. A saída é por aqui. Ah, nós. São os restos dos homens do Tu? Devem ser. A gente sabe como Avery gostava de dar exemplo para os inimigos. Ele com certeza gostava de fazer múmias explosivas. É. Vamos com cuidado aqui. Fechadura. A chave. Espera, pode ser uma armadilha. É, mas a gente não tem muita escolha. Ah, não. Nossa. Tô com um bom pressentimento. É? Vai logo. Tá vendo? Bem, pelo menos a gente não explodiu. Por acaso, você não trouxe uma faca, não é? Não. Mas aquele cara tem uma espada. Aqui. Me ajuda a balançar isso. Vamos embora, vamos embora. Logo. E aí? Vai, vai! Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não! Estou correndo, né, amor? Eu sou você! Isso! Vá para logo! Anda! Levanta! Obrigado, Capitão Avery. É como nos velhos tempos, hein? Helena? Helena? Ei! Ei! Helena, vamos! Helena! Hum... Meu... Herói... Ah, não, você não fez isso. Não! Isso não tem graça! Ah, você já fez muito pior! Nossa, eu quase morri do coração! Ah, deixa eu ver. Parece ok pra mim. Percebeu? Que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É, por tudo! Não, não, nem de perto. Nossa, você está todo cheio de lama. Alguém já falou que você tem uma... ideia engraçada do que romântico. É... Eu acho que já me disseram isso antes. Então tá? Então tá. Acho que é o tempo. Vamos! Ah, você acabou, amando-o. Assuma. Oh, meu amor. Anda em seu lado, des geographical.